a galera outra parte importante aqui do vídeo é qual é a cola que se usa para fechar o farol certo aqui não tem esse negócio de cola mágica segredo não vou explicar tudo para vocês fala galera beleza bom a gente vai fazer um vídeo aqui vou explicar para vocês como a gente faz máscara negra aqui na nossa loja beleza é muita gente pergunta muita gente tem dúvida às vezes quer fazer em casa às vezes quer saber como é que o profissional faz vou mostrar para vocês aqui vou mostrar exatamente um passo a passo mas vou mostrar muita informação aqui então assiste o vídeo até o final se você gostar se tiver alguma dúvida deixa nos comentários aqui e não se esquece se inscreve no canal beleza então vamos lá para o vídeo bom galera a primeira coisa que a gente faz não vai fazer um procedimento de máscara negra no farol é abrir o farol certo esse que é o farol do fox vou mostrar para vocês o resultado dele pronto já depois já feitinho no final do vídeo beleza mas basicamente pessoal é qual a melhor forma de abrir um farol muita gente por exemplo um secador usa soprador térmico certo e vai esquentar nas beiradas do farol e vai puxando seja com a espátula ou com a chave de fenda grande no caso a gente tem uma chave de fenda grande certo que a gente vai fazendo o que a gente vai passar nos cantinhos aqui e vai soltando a cola e vai despregando a lente beleza mas qual é a melhor forma que eu descobri pessoal de fazer isso usando essa simples caixa de papelão e usando soprador térmico do lado de baixo beleza pessoal esse aqui é um soprador térmico não só que é um secador mesmo tá ele tem duas duas formas de temperatura nível 1 e nível 2 eu uso no nível 2 que é o nível mais quente beleza eu deixo o farol aqui dentro certo liga o soprador fecha aqui a caixa e deixa aqui pessoal na média mais ou menos de 15 minutos em 15 minutos pessoal é não farol vai esquentar certo e ele vai esquentar por um todo então quando ele esquenta que você vai passar na chave aqui na beira do plástico do farol aqui próximo à lente claro que o maior cuidado para não quebrar não trincar lente e tudo mais é a cola vai estar mole e ela vai soltar toda por igual porque ela esquentou toda por igual então esse é o segredo que eu tenho aqui em vez de ficar esquentando peça pedaço por pedaço que aí você vai tipo que vai soltando por aqui aí aqui tá quente aqui tá frio aí tem uma dificuldade maior então você esquenta ele todo por igual ele é bem mais fácil de sair pessoal beleza então caixinha de papelão soprador térmico um secadorzinho de cabelo do lado de baixo ali botou embaixo deixa o farol é de preferência com a lente virada para baixo tá pessoal e deixei mais ou menos uns 15 minutos se a cola for muito dura pessoal você pode deixar de 20 minutos você tira começa soltando aí você vai perceber que a cola está bem resistente você bota aqui mais aqui deixa mais uns 10 minutos mas no modo geral 15 minutos já é o suficiente com exceção de alguns faróis que tem a cola um pouco mais dura beleza pessoal aqui tá a moldura do farol do fox tá então geralmente essas molduras pessoal elas sempre elas são soltas então tenha o farol vem a moldura e vem a lente então quando a gente tira a lente a moldura geralmente ela é parafusada tem um pontozinho aqui que eu vou mostrar pra vocês deixa eu ver aqui tem um buraquinho aqui geralmente ele é parafusado ele é só encaixado na lente a gente solta da lente faz um lixamentozinho aqui tá pessoal aqui a gente fez um lixamentozinho na lixa 400 e 600 foi o suficiente aqui só para poder tirar esse esse cromado aqui deixar mais no prime mesmo certo e aqui a gente vai fazer o que a gente vai pintar de preto ninja que é o mais usado aí para fazer o black piano e dá duas camadas de verniz alto sólido aqui beleza vou mostrar pra vocês aqui aqui pessoal a gente usa tinta da lazuril tá então tá aqui o preto ninja certo eles a gente está usando esse da far bem aqui que o high performance que é o mesmo da linha oficial da patrocinadora da porsche cup mas vem isso aqui é muito bom muito bom mesmo ele é o equivalente a 89 37 da linha da lazuril é da sharewinis tá copo de catálise que usa para catalisar o verniz pistola a gente usa uma de bico 1.4 mesmo certo né a calibrada a gente usa aí mais ou menos duas voltas duas voltas e meia certo compressões tem aqui um compressor de 100 litros compressor novo tá só empoeirado tá pessoal mas compressão é novinho a gente tem outro compressor aqui que tá com um problema no motor nós tiramos ele nós vamos fazer a manutenção para revender e compramos esse compressor novo aqui beleza bom galera já pintamos aqui a moldura beleza 3d mãozinha muita gente me pergunta pessoal pode fazer com spray pode fazer com spray só que a resistência do verniz spray pessoal nem nem se se compara com a resistência do verniz p1 beleza bem esteja muito mais resistente inclusive eu tenho verniz spray aqui mostrei para vocês ali o lugar onde a gente faz a catálise zinha 7 eu tenho verniz spray aqui ó da minha automotiva ainda ó beleza também tem um tinta tem um preto aqui também spray só que o ideal é usar p1 tá pessoal que pu aguenta temperatura tá temperatura resistência muito mais resistente beleza beleza então é isso aí daqui a pouco a gente vem com o verniz bom galera tá aqui o verniz aplicado duas de mão bem lisinho bem espelhado que vai tirar o isolamento aqui é certo e é isso aí então você tiver alguma dúvida com relação aplicação do verniz muita gente fala a questão do spray de alta temperatura pessoal tem alguns amigos meus que usam funciona mas se for usar só a linha automotivo a linha simples de qualquer linha de preta de tinta spray você pode ter problema com craquelamento desplacamento da tinta do verniz então ou use linha de alta temperatura spray ou use a linha auto sólida né tinta poliéster e verniz alto sólido PU com a pistolinha mesmo beleza pistola e compressor se não tiver um compressor grande seria possam com pessoa de 24 litros que resolve também fechou galera outra parte importante aqui do vídeo é qual é a cola que se usa para fechar o farol certo aqui não tem esse negócio de cola mágica segredo não vou explicar tudo para vocês com relação à cola é você pode usar ou pelo 55 ou 05 ou 55 né aqui tanto faz a marca que tá até que bom já pode pode ser qualquer outra marca certo essa cola aqui é a mesma que se cola para brisa tá pessoal mesmo com o para para brisa ou você pode usar essa cola aqui no caso que eu usei é no farol do do Fox que é o PU 04 tá pessoal tem uma diferença vou pegar aqui um pedacinho que eu peguei aqui já tá seco ó o PU 04 ele é bem molinho ele é bem molinho ele bem mais fácil certo só que que acontece a diferença que o PU 04 geralmente quando eu eu uso o PU 04 que é o teu mais mole eu geralmente eu deixo eu deixo para secar de um dia para o outro tá eu por exemplo faço farol numa tarde eu só vou colocar no carro no outro dia de manhã já o PU 55 ou PU05 que é o mesmo a cola de para brisa ela é uma cola bem mais dura inclusive quando você for usar um aplicador a cola desse aqui irmão dói a mão cara que parece que tá entupida que você acha que tá entupido não é porque a cola é duríssima tanto é que é quem mexe com para brisa vidro geralmente usa cola usa uma pistola pneumática tá porque meu irmão aqui dói velho aqui às vezes tem que apertar com as duas mãos certo então por exemplo é quando é que eu uso muito aqui o o 55 quando por exemplo o encaixe da lente por exemplo é igual a essa moldura aqui do ponto entendeu eu tenho essa moldura do ponto que eu tô fechando também eu vou usar 55 porque porque a cobertura da lente com a com o suporte do farol ele não é a lente não entra muito para dentro então ou seja o pio 55 ele ajuda a fixar e ele ajuda também isolar as bordas que ficam meio para fora para que para o farol não da infiltração no caso do farol do fox cara a lente ela entra tipo assim quase dois dedos assim para dentro da estrutura do farol ea estrutura do farol fica meio que por cima entendeu ea ea no caso lá a como farol é original e já ele fica no resto de cola original ainda entendeu que é uma cola bem grudenta então seja usei aqui o pio 04 que é um pio é uma cola mais mole que mais ou menos parecida com a que tá original lá então para não tirar toda a original eu completo né não deixo a gente nem uma voltinha nenhuma nem um espacinho que é importante tá pessoal e e é isso depois é só assentar a lente direitinho claro botar botar a moldura direitinho entendeu mas para frente pessoal eu vou usar vou fazer um passo a passo aqui para vocês beleza eu fazendo botando o celular ou a câmera no tripé e mostrando para vocês como é que faz mas aqui você já tem todos os segredos aqui para vocês poderem fazer também e aqui pessoal farol do do ponto ela é o espaço do plástico que ela é bem tem bem menos cobertura que a do fox ea ea fenda é muito mais aberta então por isso que tiver usar o pio 55 aqui que a cola de para-brisa e tem uma vantagem pessoal o pio 05 você aplicou 40 minutos já pode colocar entendeu é uma cola dura cola difícil a cola que dói muita mão ali você vai colocar certo e outra pessoal cuidado cuidado para não deixar espaços aqui tá colocou a cola tem que vir uniforme certo preenchendo todo esse espaço para quando você colocar a lente não ficar nenhum espacinho para não ter risco da infiltração bom galera tá aí projetinho de máscara negra concluído e é isso aí espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo se inscreva no canal né não esqueça do vídeo deixa o like aí e até o próximo vídeo tamo junto